Alimentos integrais são maravilhosos para a nossa saúde, né? Mas muitas vezes a gente acha que está comprando uma coisa e está levando outra para casa, né? Exatamente, Juliana. Olha o rótulo ali, né? Não entende direito o que aquele monte de letrinha significa ou então olha apenas a parte ali de apresentação do alimento, né? E ali leva a gente a ter muitas dúvidas e causa muita confusão. Nós estamos aqui numa loja de produtos naturais. Aqui tem uma diversidade enorme de farinhas, né? São farinhas essas aqui sim, farinhas integrais, porque quando você compra assim você consegue realmente entender que o produto é de qualidade. Mas como eu disse antes, quando nós vamos para os rótulos ali ele tem que ter uma certa experiência para você entender. E é justamente isso que se quer fazer a partir de agora. Mudar esse rótulo, deixar claro que cada alimento para ser integral para cada produto desses que vai ser vendido tem que ter ali pelo menos a composição de 30% do produto integral. Mas quem vai explicar para a gente melhor, né? É quem realmente entende do assunto. Nós estamos aqui hoje com a nutricionista Débora Sena. Débora, muito obrigada pela sua presença. Então comece nos explicando. O que é que vai mudar de fato? Imagino que os seus pacientes também chegam no consultório com muitas dúvidas a respeito disso, né? O que de fato é um alimento integral? E o que a pessoa faz para não confundir enquanto essa regra não é mudada? Bom dia. Bom dia a todos. Alimentos integrais são alimentos que têm a presença da maior parte íntegra dos grãos, tá? Que compõem aquele alimento. Por exemplo, o trigo. Quanto maior a parte da semente do trigo estiver presente no alimento ele é considerado um alimento integral. Com a mudança nova da legislação vai ser muito legal porque a gente tem uma recomendação agora da Anvisa de que 30%, no mínimo 30% dos grãos ou das farinhas são exigidas que venham integrais nos rótulos e descrito a percentual delas. Antes, na legislação nossa atual, a Anvisa não exige isso. Então fica muito a caráter das indústrias. O que infelizmente leva a uma série de produção de alimentos com o rótulo escrito integral, porém com a composição muito pobre em sementes e em grãos integrais. Por exemplo, aqui nós temos um pão. Isso daqui é muito comum. No caso desse aqui e até aqui não, porque como eu disse, a gente está em uma loja especializada nesses produtos naturais. Mas aí a gente pode fazer uma análise do rótulo, né, Débora? Vamos ensinar o pessoal de casa então, enquanto não entra em vigor, como é que a pessoa consegue ver se o alimento é integral? O começo dele ali é o segredinho, né? Sim. Quando vocês forem comprar alimentos industrializados, sempre leiam a lista de ingredientes. As pessoas focam muito em rótulo nutricional, calorias, mas esquece de ler a lista de ingredientes. Vamos tentar virar aqui para o João, para ele conseguir mostrar. Sempre do primeiro alimento para o último. O primeiro alimento é o que mais tem dentro do produto. Então, por exemplo, se eu quero comprar um pão integral, o primeiro alimento a ser descrito é alguma farinha integral. Por exemplo, esse tem farinha de trigo integral porque é um alimento bom. Mas a maioria dos pães que a gente encontra nos mercados vem farinha enriquecida de ácido fólico, que é a farinha de trigo branca, não é a integral. E ela, sim, ela vem como o primeiro alimento, nutriente. De primeiro para o último. Outra dica importante, gente. Quanto menos ingredientes estiver descrito nessa lista, melhor é o alimento, porque mais puro ele é. Quanto mais nomes esquisitos que vocês não conseguem identificar, nunca ouviu falar, maior é a adição de aditivos, espessantes, corantes, conservantes, que são alimentos ruins para a nossa saúde. Então, é bom evitar. Ou seja, tem que ficar de olho. A palavra integral grandona ali não significa que realmente aquele alimento é realmente isso. E a gente pode falar também de outros... Oi, Juliana. Justamente isso. Eu não sei se você pegou aí, foi um cookie, ou se foi um biscoito, bolacha. Tem gente que conhece como biscoito e eu conheço como bolacha, né? Tem gente que, às vezes, compra para as crianças, inclusive, porque acha que é integral, porque tem cacau e tudo, que está correto. Tem alguma dica para a gente, para as mães, por exemplo, para poder comprar isso para os filhos? É porque muitos têm vontade de comer isso, né? Tem, sim, Ju. Inclusive, antes da gente entrar, eu estava falando com a Débora sobre isso. Ela está falando que, por exemplo, cookies, biscoitos, as mães muitas vezes pensam, ah, estou comprando um cookie integral ou um cookie zero lactose ou sem nenhuma outra composição que possa trazer prejuízo, mas, na verdade, não é isso que acontece, né? Tem alguma dica para as mães comprarem esses alimentos corretos para os filhos? O que elas têm que prestar atenção? Procurem saber, mamães, primeiro, o que são as farinhas integrais? Farinha de tigo integral, farinha de aveia, farinha de linhaça. Se identifiquem com esses nomes, para que, quando vocês forem ler essa lista de ingredientes, vocês saibam que farinha que é. Porque, infelizmente, a maioria dos alimentos que vêm pela indústria integral, sem açúcar, sem lactose, gluten-free, eles acabam tendo uma lista de ingredientes sem um açúcar, porém cheio de farinhas brancas. Talvez não a farinha de trigo, mas farinhas sem glúten, só que são ricas em açúcar. Então, não adianta muito. É o caso desse biscoito aqui. Só para a gente finalizar, aqui está escrito, ó, zero açúcar, mas no verso, se a gente for olhar, tem várias outras farinhas. Tem três tipos de farinhas brancas. São sem glúten e sem açúcar. É açúcar cristal, né? Açúcar é industrializado. Porém, vem as farinhas brancas que têm muito açúcar, então não está adiantando mais, né? Tá certo, Débora. Muito obrigada pela sua participação. Juliana, e essas empresas vão ter até 2024 para poder fazer essa regularização. Essa lei deve valer a partir do ano que vem. Aí, primeiro, começa aí pelos alimentos como os cookies, né? Os pães, até 2024, até 2023, perdão. E até 2024, as massas, né? Que são aí os macarrões, para as empresas conseguirem realmente adequar. E as empresas disseram que, apesar de ter uma dificuldade aí com embalagens por conta da pandemia, vão sim conseguir se adaptar a essa nova regra. E só para a gente finalizar, para quem gosta realmente das coisas integrais, prioriza aí as fibras, tem que lembrar que tem que tomar água, viu? Porque senão não vai adiantar nada. Comer fibra sem água não resolve o problema. E priorizar também aquela regrinha básica, né? De que, na verdade, desembale menos e descasque mais. Aí sim você vai estar comendo uma alimentação mais saudável.